Parte 1 Fundamentos Capítulo 1 A Origem Abre aspas Muitas coisas pequenas foram transformadas em grandes pelo tipo certo de publicidade. Fecha aspas Mark Twain Abacuque foi um profeta da Bíblia que viveu durante o período de reinado do 18º rei de Judá, Joaquim. No Antigo Testamento, precisamente no livro do próprio Abacuque, capítulo 2, versículo 2, encontramos o seguinte texto Escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Acho esse versículo demais interessante, pois indica que Deus entregou um briefing bem complicado a seu servo. O profeta teve que estudar minuciosamente o público-alvo, os babilônios, povo vil e cruel, para transmitir a mensagem do castigo de Deus para esse povo, de forma que quem passasse correndo pudesse enxergar. Considero esse um dos mais antigos e excêntricos exemplos de publicidade, onde o profeta passa a mensagem e alcança o objetivo num tipo de outdoor divino. Os primeiros vestígios da publicidade também são encontrados na Antiguidade Clássica, em Pompeia, na Itália. Tabuletas da época anunciavam combates de gladiadores e faziam referências a diversas casas de banho localizadas em cidades. Nesta época, a publicidade também era feita por homens conhecidos como pregoeiros, que anunciavam oralmente a venda de gados, escravos e artefatos diversos. Esse tipo de publicidade se prolongou até a Idade Média, onde a atividade ficou a serviço de comerciantes e mercadores, que tornavam os produtos conhecidos através de gritos e gestos. A evolução da publicidade está ligada ao jornalismo. Isto porque, com a invenção da imprensa mecânica por Gutenberg, no século XV, o papel começou a ser utilizado como meio de comunicação. É nesse período, em 1482, que surge o primeiro cartaz de cunho religioso, conhecido como o Grande Perdão de Nossa Senhora. No processo de evolução, apareceu no periódico inglês Mercúrios Britânicos, em 1625, o primeiro anúncio publicitário de um livro. Já em 1631, na França, Renald Dott criou uma pequena sessão de anúncios na própria Gazeta. Todos estes acontecimentos criam uma nova fonte que gerava capital para o jornal, que até então tinha receita apenas das vendas de assinaturas. Importante ressaltar que, neste período, a atividade publicitária não pretendia ser sugestiva, mas limitava-se a ser meramente informativa. O aperfeiçoamento das técnicas publicitárias se deu, principalmente, pela necessidade de aumentar o consumo dos bens produzidos. Isso fez com que a publicidade se tornasse mais persuasiva, perdendo quase que completamente o sentido inicial de ser apenas informativa. Além disso, o aumento da concorrência entre as marcas fez surgir um tipo de publicidade mais agressiva, chamada publicidade combativa, que tentava impor um produto em vez de sugeri-lo. O século XIX foi um marco de profundas mudanças sociais e econômicas, que sucederam à Revolução Industrial, onde as máquinas foram inventadas com o propósito de poupar o tempo do trabalho humano. Graças às máquinas, a produção de mercadorias ficou maior e os lucros também cresceram. A publicidade surge como um fenômeno econômico e social, sendo basicamente uma comunicação informativa entre vendedor e comprador. A relação entre esses, fundada no conhecimento pessoal e na confiança, que refletia o conceito de seriedade e honestidade de que desfrutava o vendedor. Nessa época, a publicidade era considerada mero convite à oferta, invitatio et offerendo. E para a concretização do negócio, o consumidor, atraído pela publicidade, deveria comparecer ao estabelecimento e apresentar uma oferta, que seria ou não aceita pelo fornecedor. Devido à produção em série decorrente da Revolução Industrial, o consumo tornou-se massificado. A produção, que era destinada a um indivíduo em especial, estendeu-se a toda a coletividade. Por conseguinte, a publicidade tornou-se destinada à massa de consumidores e às ofertas veiculadas simultaneamente para milhões de pessoas. Alguns sociólogos dividem o caminho da publicidade em três eras, ou três épocas. Era primária, onde a atividade limitava-se a informar o público sobre os produtos existentes, mas também os identificava através de uma marca, porém, não havia argumentação ou incitação à compra. Era secundária, onde havia técnicas de sondagem que desvendavam os gostos dos consumidores e orientavam a publicidade, que se tornou sugestiva. Era terciária, Trata-se da era atual, quando a publicidade age sobre as motivações inconscientes do público, o que os leva a determinadas ações, pois se baseia na psicologia social, nos estudos de mercado, na sociologia e na psicanálise. Com a economia expandindo-se durante o século XIX, as propagandas cresceram. Nos Estados Unidos, os classificados tornaram-se populares, preenchendo muitas páginas de jornais, com pequenos anúncios de itens variados. O sucesso desse formato de propaganda levou ao aparecimento e crescimento da mala direta. No ano de 1841, a primeira agência de publicidade e propaganda foi criada por Volney Palmer, em Boston. Copywriting, termo em inglês que remete à redação comercial, se desenvolve justamente no fim do século XIX. Profissionais criativos, como redatores, começaram a entender seu papel fundamental nas propagandas e a atuar diretamente nas estratégias de comunicação de vendas. John Emery Powers, 1837 a 1919, é considerado o primeiro redator em tempo integral do mundo. Powers ficou conhecido por usar linguagem simples e persuasiva e por criar anúncios que ajudaram marcas a impulsionar seus resultados em vendas. Falarei sobre ele em seguida. Claude Hopkins, 1866 a 1932, é outro nome importante da época. Este segundo é considerado hoje um dos pioneiros da redação publicitária. Ele acreditava que a publicidade existia apenas para vender algo e deveria ser medida e justificada pelos resultados que produzia. Hopkins é autor de um dos livros clássicos do marketing, A Ciência da Propaganda, publicado pela primeira vez em 1923. Reservei um capítulo para falar dele e de sua obra. Outros redatores famosos que contribuíram para o desenvolvimento do copywriting em paralelo à publicidade são os já citados William, Bill Brunbet e David Ogilvie, bem como Leo Burnett, Robert Collier e Lester Wunderman. Como podemos ver, até chegar à era pós-digital, o copywriting se desenvolveu na publicidade tradicional e no marketing direto. Com o advento da internet e com a difusão do marketing digital, o copywriting toma outro rumo, ajudando marcas a conquistarem clientes por meio de sites, blogs, páginas, e-mails, redes sociais e outros canais. O termo O termo copy surge de uma definição arcaica. Noah Webster, lexicógrafo e escritor americano, em 1828, definiu copy dessa forma. Um trabalho original, o autógrafo, o arquétipo, portanto, aquilo que deve ser imitado na escrita ou na impressão. Deixe a criança escrever de acordo com o copy. O copy está nas mãos da impressora, daí um padrão ou exemplo de imitação. Suas virtudes são uma excelente copy para imitação. Na tradução acima, mantive intencionalmente o termo copy e não a transposição literal, cópia, para melhor compreensão. Entendi que os antepassados de língua inglesa utilizavam o termo copy, remetendo a original e não a cópia. Em interpretação moderna, copywriter se torna escritor de originais e copywriting original. Essa definição caiu em desuso em meados do século XIX, exceto entre impressores e jornalistas. Por volta de 1870, o homem que escreve anúncios começou a ser chamado de copywriter para distinguir seu trabalho do ofício de redator de notícias. O homem nos países anglófonos, o redator publicitário também é copywriter. Na realidade, existem duas profissões com esse nome, Advertising Agency Copywriter e Direct Response Copywriter. O primeiro é equivalente ao redator publicitário brasileiro. Ele normalmente trabalha em agências de publicidade e é quem recebe os louros pelas peças de sucesso. O segundo é aquele que aqui chamamos simplesmente de copywriter e, quando a ele nos referimos, estamos falando do profissional ligado ao marketing direto. Antes da internet, a maneira mais comum de fazer copywriting era por meio da mala direta, forma de comunicação postal na qual as pessoas eram levadas a tomar uma ação. esta ação normalmente era a compra do produto que se promovia e o cupom para enviar o pedido já vinha anexado no fim de um folder ou catálogo. Por isso, os copywriters de algumas décadas atrás eram mais conhecidos como marqueteiros de mala direta. Segundo Marcos Cobra e Flávio Zwark, 1986, marketing direto é um sistema interativo de marketing que usa uma ou mais mídias de propaganda para obter uma resposta mensurável e ou uma transação em qualquer localização. Tradicionalmente, utiliza-se a expressão marketing direto para atividades mais ligadas às ações de vendas ou captação. Com a explosão do movimento online e especialmente nos últimos anos com a difusão do marketing digital, o copywriting vestiu nova roupagem e se popularizou no meio virtual. Observo que nada do que se faz na internet hoje com o objetivo de negócios funciona sem copywriting. Por isso, há tanta gente interessada em saber mais sobre o assunto. E por isso também cada vez mais gurus constroem autoridades se apoiando nesse método. O americano Paul Hollingschard, cofundador da AWAI, American Writers e Artists Inc., uma das maiores associações de copywriters e redatores do mundo, aborda a diferenciação básica entre o copywriting e a redação publicitária. O primeiro traz, diz ele, uma strong call to action, ou seja, uma forte chamada para a ação, enquanto a última se trata de um soft seal ad, isto é, um anúncio de venda suave. Ou seja, publicidade e copywriting são duas escolas distintas, conquanto há homens de publicidade que contribuíram muito para o desenvolvimento do marketing direto e para o copywriting. Alguns eu citarei até o fim destas páginas. tchau, 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 tchau,